Pergunta do Joacir de Barros Olá, viajante! Vi seu vídeo em que você respondeu uma dúvida sobre visto americano e fiquei curioso para saber como é que foi a sua própria experiência de obtenção do visto. Que perguntas foram feitas na sua entrevista e de que maneira você respondeu? Se possível, gostaria que você passasse algumas dicas práticas para que a gente consiga superar esse momento de tensão extrema nas nossas vidas. Aguardo sua resposta e um forte abraço! Você pergunta e a gente responde Você pergunta Você pergunta E a gente responde Então pergunta E aí, gente? Tudo beleza com vocês, né? Eu sou o Fábio Monteiro, aqui do Viajante Independente e se você está afim de conhecer o Brasil e o mundo, é muito simples. Basta se inscrever aqui no nosso canal que você passa a receber as melhores dicas de viagem da internet mundial. Bom, Joacir, muita gente perguntou exatamente isso, a mesma pergunta que você fez naquele primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre visto americano, mas eu escolhi a sua pergunta porque ela realmente está bem elaborada e está dando margem para a gente contar a nossa experiência e também passar para vocês algumas dicas importantes para quem está pensando em tirar o visto americano. Se você não sabe do que eu estou falando sobre esse primeiro vídeo, vou fazer o seguinte vou deixar o link aqui na tela, aqui também no card do vídeo e na descrição do vídeo aqui embaixo você vai encontrar o link para você assistir esse primeiro vídeo sobre visto americano com dicas que eu não vou falar nesse vídeo aqui, são realmente dicas adicionais então eu recomendo que você assista esse vídeo aqui depois, beleza? Vamos ao que interessa, como é que foi a minha experiência de obtenção do visto quais foram as perguntas e as respostas da minha entrevista e quais são as dicas que eu posso deixar para vocês? Vamos lá, primeira coisa importante que você deve saber é que essa entrevista não é padronizada ela não é igual para todo mundo por exemplo, tem gente que vai para a entrevista, responde 20 perguntas e tem o visto negado tem gente que responde 2, 3 perguntas e já tem o visto aprovado de algumas pessoas eles pedem para ver documentos, para ver comprovantes e de outras pessoas eles não pedem absolutamente nada então não existe um padrão e o que eu vou relatar para vocês foi a minha experiência pessoal de verdade que pode ser igual a sua, pode ser parecida com a sua ou pode não ter nada a ver com a sua entrevista quando você for lá solicitar o visto americano então, vamos lá Ah galera, uma coisa importante é que nesse vídeo eu vou me ater exclusivamente ao processo da entrevista ok? Que é a parte mais tensa da retirada do visto americano se você está querendo saber como é que é a primeira parte do processo eu já vou logo adiantando para você que é tudo muito tranquilo, você faz tudo pela internet entra no site da Embaixada Norte-Americana lá você vai preencher um formulário que é o DS-160 é um formulário meio longo, meio cansativo mas é simples de responder, é fácil de responder você vai conseguir fazer isso sozinho não precisa contratar agência, nem nada disso você resolve essa primeira parte toda na internet responde o formulário, faz o pagamento, faz o agendamento tudo no site da Embaixada e aí a parte tensa do processo é realmente quando chega o dia da entrevista Bom, como muitos de vocês já sabem, eu moro em Fortaleza então eu fui fazer a entrevista lá no consulado de Recife que é o que fica mais próximo daqui e é isso que geralmente a galera do Nordeste faz vai fazer a entrevista lá no consulado de Recife e na verdade gente, são duas entrevistas são dois agendamentos, porque na verdade o primeiro não é a entrevista primeiramente você agenda a sua ida ao CASV que é o Centro de Atendimento de... deixa eu confirmar aqui essa informação pra não falar besteira CASV é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto e como eu disse, lá não é uma entrevista você vai primeiro no CASV e lá eles vão apenas coletar suas impressões digitais e fazer uma foto e aí depois é que você vai pra entrevista propriamente dita então a minha primeira dica já é a seguinte se você vai ter que viajar pra fazer as entrevistas você deve marcar os dois agendamentos pra dias subsequentes entendeu? que aí você vai economizar o seu tempo e o seu dinheiro quando eu viajei eu viajei pra Recife na quinta pela manhã e aí a minha ida no CASV eu marquei pra quinta à tarde e a minha entrevista no consulado eu marquei pra sexta pela manhã e aproveitei o sábado lá em Recife, né? que eu não sou bobo nem nada e voltei pra casa só no domingo então se você vai ter que viajar pra Recife ou pra Brasília ou pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo faz esses dois agendamentos em dias subsequentes em sequência que você vai economizar o seu rico dinheirinho então eu agendei a minha entrevista pras 11 horas da manhã cheguei lá mais ou menos com 30 minutos de antecedência eu tava hospedado bem próximo do consulado e quando eu cheguei lá no prédio do consulado você já vai ver logo uma fila gigantesca mas não precisa se assustar não pelo menos no dia que eu fui a fila andou bem rápido em 15 minutos eu já tava lá dentro do consulado e neste ponto existe uma outra dica importante não leve telefone celular tablet câmera fotográfica ou filmadora computador não leve nenhum equipamento eletrônico porque você não vai conseguir entrar com essas coisas dentro do consulado ou da embaixada lá em Brasília você vai ser barrado no detector de metais e o jeito vai ser entregar os seus pertences pra uma galera que fica lá do lado de fora cobrando pra cuidar das suas coisas então não faça isso porque é perigoso e você ainda vai gastar dinheiro fique sabendo que o processo a entrevista lá dentro do consulado é muito rápida, cara sei lá, eu devo ter ficado uns 30 minutos da minha entrada no consulado até a saída com o visto então não vale a pena levar equipamento nem telefone celular você não vai morrer se ficar 30 minutos sem o seu telefone celular não é verdade? então não leve nada chegando na área onde você vai fazer a entrevista mesmo aí o bicho pega porque você realmente pode ficar nervoso ao ver aquele cenário, cara é o seguinte é uma sala bem grande com várias cabines uma do lado da outra e tem um vidro que separa você do entrevistador você fica em pé de um lado do vidro e o entrevistador fica do outro lado sentadinho no computador dele aliás, cara deixa eu comentar aqui uma coisa eu vi muita gente falando aí que foi entrevistada pelo consul em vídeos aqui da internet mas na verdade aquele cara que fica ali do outro lado não é o consul não, viu? ele é um oficial consular é um agente consular é um cara que trabalha no consulado especializado em fazer esse tipo de entrevista mas não é o consul não beleza? só a título de informação mesmo aí o que deixa você mais nervoso é porque você consegue ver e você consegue até ouvir as entrevistas das pessoas que estão na sua frente, cara pelo menos lá em Recife você fica a poucos metros assim, você entra na fila e você fica a poucos metros do guichê onde a pessoa está sendo entrevistada e você consegue ouvir toda a conversa que os caras estão tendo ali e o pior você consegue ver algumas pessoas indo embora com aquela cara de choro porque tiveram o visto negado então a parada é realmente... inclusive o cara que estava na minha frente teve o visto negado e eu ouvi a entrevista inteira dele ele era um taxista e a mulher dele era professora que dava aula particular em casa e quando o entrevistador perguntou pra ele quanto é que era a renda mensal da família ele simplesmente respondeu 20 mil reais e eu só vi o entrevistador olhando assim pra ele com aquela cara de... me engana que eu gosto, cara e logo em seguida falou pra ele olha meu amigo infelizmente deu um probleminha aqui tá? deu ruim pra você aqui o negócio do visto e volta outro dia tá bom? cara, minha dica pro momento em que você entra na sala de entrevista é tentar abstrair meu foca a sua atenção em você mesmo no que você vai responder tenta ficar tranquilo esquece o que tá acontecendo ao seu redor com as outras pessoas porque se você ficar nervoso cara se você não demonstrar tranquilidade na hora da entrevista pode dar errado porque o entrevistador pode achar que você tá mentindo porque quando a gente nerv... quando a gente fica nervoso a gente fica com a voz trêmula a gente não consegue se expressar direito e isso realmente pode atrapalhar bastante então a minha dica é tentar ficar zen cara se você faz meditação se concentra na sua respiração tenta ficar tranquilão pensamento positivo também é importante demonstra segurança porque isso realmente conta muito na hora da entrevista ok? então fica mais uma dica aí pra vocês chegou a minha vez eu me aproximei do guichê e o entrevistador era um cara que era um americano naturalmente com um sotaque muito leve o cara falava muito bem português tinha só um pequeno sotaquezinho assim que dava pra saber que o cara era um estrangeiro e ele foi bem simpático viu velho ao contrário de muitos relatos que tem aqui no youtube de pessoas reclamando da antipatia dos entrevistadores pelo menos no meu caso o cara foi bem simpático deu bom dia perguntou como é que estavam as coisas lá em Fortaleza e tal e aí começou a fazer a entrevista ele me fez exatamente sete perguntas e eu vou passar as perguntas agora pra vocês nessa sequência na sequência que ele foi fazendo as perguntas eu até anotei aqui no celular pra não esquecer primeira pergunta qual é a sua profissão? segunda onde você trabalha? terceira pergunta qual a sua renda mensal? quarta pra onde você pretende ir lá nos Estados Unidos? quinta pergunta com quem você vai viajar? sexta o que você vai fazer nos Estados Unidos? e a sétima pergunta quanto tempo você pretende ficar nos estates? e foi só isso galera na verdade o entrevistador ele fica com o computador dele aberto ali com a sua ficha aberta no computador então ele já sabe mais ou menos quem você é ele tem todas as suas informações tudo que você preencheu no DS-160 fica ali na frente dele e o que ele vai fazer é confirmar algumas informações com você pra ver se você não vai entrar em contradição pra ver se você não vai dar nenhuma resposta estranha e a entrevista é basicamente isso então uma outra dica importantíssima que você não pode perder de vista é estude o seu formulário o DS-160 depois que você responder tudo cara dá uma lida dá uma olhada vê como é que você elaborou as suas respostas porque se na hora da entrevista você der alguma informação contraditória ou entrando em choque com o que você colocou ali no formulário certamente as suas chances de obtenção de visto vão ser bastante reduzidas então como é que eu respondi as perguntas vou passar pra vocês agora qual é a sua profissão eu disse jornalista e o entrevistador não me pediu nenhuma comprovação não pediu diploma não pediu nada onde você trabalha eu falei que eu trabalhava numa emissora de rádio de fortaleza disse o nome e ele também não pediu carteira de trabalho pediu porcaria nenhuma qual a sua renda mensal eu disse pra ele tanto e era um salário meio mais ou menos eu não era um salário bom não inclusive ele até perguntou sério é só isso mesmo que o jornalista ganha e eu disse é só isso mesmo amigo eu sou trabalhador brasileiro normal próxima pergunta pra onde você pretende viajar eu respondi nova york com quem você vai viajar eu disse sozinho o que você vai fazer nos estados unidos eu simplesmente disse que ia fazer turismo e quanto tempo você pretende ficar lá eu fui curto e grosso e falei duas semanas e acabou foi muito rápido cara mais uma dica importante seja objetivo nas suas respostas cara o norte americano de maneira geral ele já é um cara bastante objetivo e a pessoa que está ali te entrevistando ela é ainda mais objetiva ela é curta e grossa ela não está ali para ficar de bate papo com você não está querendo fazer amizade o cara está ali fazendo o trabalho dele então responda exatamente o que ele perguntar ok não precisa ficar enchendo linguiça não precisa ficar enrolando não precisa fazer comentário contar uma piadinha ali para descontrair não precisa fazer nada disso que talvez você possa se enrolar só desenvolva a questão se ele realmente pedir para você se ele não pedir para você comentar ou desenvolver nada você simplesmente responde o que ele perguntar seja claro seja objetivo e seja conciso e preciso nas suas respostas é só isso um detalhe importante foi que eu levei uma pasta repleta de documentos cara extrato bancário documento do carro exame médico carteira de trabalho diplomas velho tudo que você puder imaginar eu levei nessa pasta e ele não pediu absolutamente nada eu nem precisei abrir a pasta com meus documentos isso quer dizer que você não precisa levar documentos não não foi isso que eu quis dizer cara você leva os documentos que você acha que você pode usar para comprovar alguma coisa que você colocou no formulário é provável que você não use esses documentos a maioria dos relatos que eu ouvi as pessoas dizem que levam um catatal de coisas e eles nunca pedem para ver nada mas cara seguro morreu de velho né não um ditado popular mais apropriado para esse momento seria é melhor prevenir do que remediar bom depois das sete perguntas vem o momento mais tenso de toda a história que é quando você fica aguardando pela resposta se seu visto foi ou não aprovado ele fez as perguntas depois ele baixou a cabeça ali no computador dele começou a digitar alguma coisa ficou ali digitando durante um ou dois minutos sei lá você não consegue nem perceber a passagem do tempo ali naquele momento e você fica ali né esperando com aquele sorriso amarelo e pensando meu Deus por favor me ajuda senhora e depois ele simplesmente virou pra mim e disse bom senhor jornalista o seu visto foi aprovado apesar desse seu salário merreca dentro de alguns dias você vai receber o seu passaporte na sua casa tenha uma boa viagem bom Joacir assim foi a minha entrevista espero ter ajudado você espero ter ajudado todo mundo que está atrás dessa informação aqui no youtube aliás se você está planejando a sua viagem para os estados unidos saiba que nós temos vários vídeos gravados nos estados unidos aqui no nosso canal e eu vou deixar um link bem aqui desse lado com uma playlist com vários vídeos gravados em nova iorque porque eu realmente viajei para nova iorque e gravei vários vídeos lá com dezenas de dicas de viagem então se você tiver no computador você pode clicar aqui na tela e se você estiver no seu telefone celular ou no seu tablet você pode acessar essa mesma playlist clicando bem aqui no card do vídeo e também na descrição do vídeo eu vou deixar o mesmo link lá para vocês se você gostou do vídeo se a gente tirou a sua dúvida a única coisa que eu peço é que você deixe aquele joinha aqui embaixo para que o nosso vídeo ganhe mais relevância nas buscas aqui do youtube se esse é o primeiro vídeo do viajante independente que você está assistindo aqui no youtube gostou quer assistir mais assistir os vídeos novos antigos então se inscreve no nosso canal clica no botãozinho vermelho para você acompanhar aproveita e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos nas suas redes sociais preferidas uma outra coisa que eu queria pedir para você que já passou por essa experiência já foi tentar tirar o visto teve o visto aprovado ou negado meu dá a sua contribuição dá sua colaboração aqui no espaço dos comentários desse vídeo no primeiro vídeo que a gente fez sobre visto cara nos comentários a gente tem várias colaborações incríveis de outros viajantes que passaram pela mesma experiência e eu queria fazer exatamente a mesma coisa aqui nesse vídeo então se você tem alguma contribuição para dar fala como é foi a sua entrevista fala como é que foram as perguntas que fizeram para você o que você respondeu deixa isso aqui no espaço nos comentários porque com certeza você vai ajudando muito mais gente e se você tem alguma dúvida sobre viagem quer que a gente responda aqui no pergunte ao viajante deixa sua pergunta em qualquer vídeo do viajante independente aqui no youtube ou então através das nossas redes sociais uma ótima viagem para todo mundo boa sorte para quem está tirando visto até mais tsch